G2A O link ta ai na descrição G2A Vai continua se arrumando ai Eu arrumando pra que John? Você não ta se arrumando no começo do vídeo? Eu ta vendo na bolsa daqui de mim É besteira mesmo Só pensa as coisas e não fala o que faz Só porque vai dar cupinha ai no tênis Posso começar o vídeo? Pode Pode Fala ai galera Bem-vindos a mais um vídeo E eu to outro galera Mas bem-vindos a mais um daily vlog E eu to aqui com o Felps Oi eu Eu to aqui com o Matheus Vocês viram ai no começo né? Opa Com o começo os cara tava bem interessado ai Embarca de vlog o Felps tava tudo Tudo deitado Mentira É o que? Mentira Enfim galera Por que você ta se explicando tanto? Não sei por que Menina Enfim galera Ah Como vocês estão vendo ai no titulo Sim Andar de Carte mano Tem um shopping aqui perto E ah pelo amor de Deus assim não da né? A gente tenta fazer vídeo e olha aqui ó As bagunça interna Que que foi velho? Enfim galera Tem um shopping aqui perto de casa Cujo Cujo vamos andar de Carte né? Então hoje Vamos ver mais ou menos como que funciona Né? Agora eu peguei no frago o barulho do catarro Que cheguei Que foi? Não fizemos nada Enfim galera O que você ta? Enfim galera Vamos no shopping aqui perto Ver se a gente anda de Carte Na verdade hoje a gente não vai andar A gente vai ver o preço das coisas e tal Como funciona E tem selveras E tem selveras E tem selveras Beleza? E é isso Dá tchau Fala até já já Até já 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 Continua ai Continua o que ô? Você não tava reclamando de mim agora? Eu não tava nada Você é muito chato Tudo você quer remedar Você quer falar assim Tô certo Você ta errado Você é bem Meu Deus menino para Dá um tempo para sua consciência que Assim você não vai pra frente Galera Detalhe tudo Todo mundo Todo mundo olhando mano Nossa Desculpe porque eu to encerne 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 Internet Ai errei Mano olha isso aqui galera Galera Olha essa porcaria mano Eu vou encostar Meu Deus velho Eu vou encostar Eu vou encostar Eu vou encostar Caraca velho Meu Deus mano Galera Galera Eu to sem internet Por causa dessa porcaria mano Que escroto né velho Complicado Galera Opa Opa Tô sem internet Eu acho que eu achei Eu acho que eu achei um inscrito Você viu o que chamou o Italo Falou Italo Você ouviu? Vi Italo Enfim galera Encontramos um inscrito aqui Bacana Legal Ahn No meio da rua No meio da rua O que? Passando de carro Passando o que? De carro Passando o que? De carro Passou de carro Que isso aqui velho? Viu ai ó Achei de fio ver na rua Nossa Verdade mano Enfim galera A rua que ta assim Ta com os fios tudo caindo Por isso que eu to sem internet Mas Tchau galera Galera o Febos parou aqui no meio da rua Porque uma Uma menina aqui ofereceu carona Mas A gente vai precisar gravar umas coisas Então Oi Então a gente vai descer a pé Vamos ir a pé Era pé de carro né Matheus? Acho que era Não sei Eu to perdido aqui galera Era pé de carro mas Vamo a pé Eu to bonito swing né mano Muito swing né Ô Febos Oi Que que ia acontecer aqui mano A gente ia de carro né Ia de carro Mas eu falei não Vamo a pé Vamo a pé Porque eu preciso de carro Tá feijando aí Já Já tá soltando os gases Enfim galera Chegar ali um pouquinho Eu volto ai Porque essa rua tava bagunça mano Olha os fios aqui velho Ai 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 na frente ai Meu Deus Estudos dizem Que isso é cocô de urso polar É É Ô galera O cocô do urso polar é gelado Nossa dá pra ver meu sorriso no bagulho Olha aqui Meu Deus galera Galera É o seguinte Estamos aqui a caminho A caminho do shopping E o nosso amigo aqui pisou em algo gelado Eu disse que é cocô de urso polar Acho que é a moeba velho Não é cocô mano A moeba Devia ser mano Porque grudou assim tipo bateu no pé assim ó Na hora eu sentia gelidão subindo por todo meu corpo Hummm Gelidão Enfim galera Perigoso andar aqui nessa rua assim filmando Então Ó Mas já aproveita e castra aqui É Ô Phelps Você quer ser castrado? Já aproveita ó Aí ó Tá mano demorou Castra aqui galera Enfim Entrando no busão Eu gravo Tchau Dá um oi Phelps Oi Dá um oi Matheus Oi Minha voz é fina assim mesmo galera Não ri por favor Estamos indo pro shopping galera Estamos na praça agora Ó Corito Corito Tchau Bacana isso aí Deixa eu gravar Galera Tamo aqui no busão Aqui tá o Matheus Aí apareceu Eu queria aparecer né Faz tempo que eu não apareço galera Ele tá o Phelps Ó Nós vai Ah não vai né Tô Tá agarrando o que? Não sei Aepa Tem um polvo ali ó Tem uns cosqueiros também Vamos ali me preparar uns cosqueiros mano Agora olha que legal mano Nunca brinquei num desse Vamos ali Vamos ali Nossa eu tinha um sonho de ter um peso Galera O Matheus tá procurando aqui um negócio E a gente tá meio perdido ó Qual que você acha que era Phelps? G5 G5 Aqui é G1 G1 Verdade Então tamo na band né Entendeu? G1 Ai ai Ô Caraca E eu e o Matheus viemos uma vez aqui Porém não ficando Nem queremos entrar aqui né Não entramos Ai perigo Vamos subir o elevador Tchau Vamos Ela falou sobe Eu tô subindo Ai meu Deus Galera Tamo aqui ó Todo mundo ali ó Estamos indo pro G5 mano E vamos ver o que vai dar lá Lá é a corrida de kart Galera Galera Chegamos aqui Caraca não quer focar Beleza chegamos aqui Aqui é a corrida de kart Bacana bacana né Daí vamos combinar o que galera? Vamos vir eu, o Phelps, o Wagner, o Gabriel Então uma par de gente Pra correr aqui na corrida de kart Do kart mano Olha os capacete ali dentro mano Nossa que da hora Enfim galera Vocês vão correr Vocês vão correr Vamos esperar Nossa vamos ver eles Correm então Enfim galera Nossa luz tá forte aqui Tamo aqui Tamo aqui em cima Bacana pra caramba Eu nunca andei de kart Galera Tipo nunca andei de kart Mas eu acho que não deve ser tão difícil andar de kart Vocês acham que é difícil andar de kart? Deve ser Deve porque tem que pôr uma touca ninja Tem que pôr uma touca ninja Olha lá Olha lá Tem que pôr uma touca ninja Olha lá Olha lá Vira um shinobi né Vira um shinobi galera Meu Deus Enfim galera Provavelmente a corrida Esse vlog vai tá saindo Numa quinta Numa quarta Eu acho Ela perguntou Você vai correr? Vamos correr Mas não hoje Não hoje Não hoje De graça Nem dias são na testa galera Nem dias são na testa De graça Enfim Hoje não vai ser o dia da corrida Mas estamos planejando O bom é que Aqui perto em Butem tudo mano Até coisa de kart moleque Então vai tudo pertinho De boa E os carrinhos É engraçado Deixa eu mostrar pra vocês os carrinhos Aqui galera Os carrinhos Bacana Deixa eu dar um zoom Ó Bacana pra caramba mano Pula 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 Caraca galera Caraca galera Muito top velho Galera Galera pra caramba mano Da hora pra caramba Essa é a pista aqui atrás de mim ó Uhuuu Pissa grande é grande a pista hein mano Não é grande? Propra Batu Batu Galera 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 Ciclo Pula 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 Ah Cocô De boa Enfim O que vocês acharam da pista? Eu curti mano Ah mano Eu não achei achei poderes ser maior essa pista aí E você Mateus? Também Concordo com ele Poderia ser maior? Poderia ser maior mano É que é um estacionamento galera Mas Eu curti bastante Dá de ouvir, dá de ouvir Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Estamos no estacionamento do shopping Mas eu vou terminar por aqui, por quê? Porque basicamente já mostramos o que a gente vai mostrar Então acho que vai ser a mesma coisa agora A gente indo embora e tal Vocês sabem o caminho da minha casa Vocês viram, né? Correto, correto Sabem o caminho já Enfim, então a galera ia achar um maluco Gravando sozinho Mas, enfim, galera Eu espero que vocês gostem desse vídeo Semana que vem provavelmente sai aí a corrida Semana... Eu não falo sábado agora Porque tem que ver com a galera ainda Se eles vão ter dinheiro E etc, né? Porque eu não vou bancar, mano Eu não vou bancar E o quê? Você falou que ia pagar a minha, meu Ô, como é que você não vai pagar agora? E aí, chegando as horas de conversa assim Ah, meu Deus, viu? Detalhe, galera Que ele tava escutinho e cheio de enjoiando Tipo, que cara maluco Mas, enfim, galera Se tinha alguém dormindo, né? Um puta monstro, não, mano Eu ouvi barulho E agora é a hora que A hora que eu passo na frente do shopping Acho que eu sou retardado Gravando, tipo, sozinho Com a câmera Mas não importa, né? É bom trabalho, então... Vai quebrar o pescoço aí É isso Quem vai quebrar o pescoço? A mulher Oi Enfim, galera Eu acho que é isso, mano Eu acho que eu queria mostrar pra vocês O legal é que deu pra mostrar a mulher andando, né, velho? O cara dando uma puta acelerada bacana pra caraca Eu tava fazendo o drift muito louco Verdade É de boca Quando eu tô correndo É o que? Eu não sei dirigir Eu vou cair de boca É verdade Bateu nos pneus, mano Sendo que, galera Eu achei que era um pouquinho mais devagar, mano E é rápido pra caramba, mano É rápido Então, já vimos que o negócio é rápido Que é carinho, né? Mas eu acho que Um preço bacana Por Tanan E é isso, galera Vamos tentar Buscar a vitória Tentar Ser uns bons jogadores Corredores Corredores, não É putz Jogadores, não Corredores Você vai vir de Mário? Vou vir de Mário, mano É, galera E as mulheres rindo ali Acho que ela só vai ter trabalho ali Eu vou vir de Rubinho Barrichello Eu quero manter Vou vir de Rubinho Barrichello Rubinho Barrichello É? É tudo com B, galera É tudo com B Rubinho Barrichello Ah, eu acho que tá correndo Mas eu tenho aquele apoio embaixo Tá bom Se trepar E depois assim Tudo é que você Você dá aquelas reimadas É, Matheus Fala aí um pouco, galera Ah, opa E aí, galera Beleza? Estamos aqui no shopping Indo pra casa É nóis Quem gostou do vídeo aí Deixa um like E vamos aí, né? Estamos firme e forte aí E galera Semana que vem Vou plastinar o cabelo de novo De novo Porque eu sou maluco Enfim, meus simples Eu espero que vocês gostaram Se gostaram, like favorito Hoje eu vou ser mais três vezes além desse Basicamente é isso O que tá acontecendo aí? Ele passou a mão em mim Mentira Tô sendo assediado aqui, ó Em vídeo Em vídeo Em vídeo Ao vivo em HD, galera É Enfim, espero que vocês gostaram Se gostaram Like favorito Lembrando que hoje eu vou ser mais três vezes além desse Fiquem ligados aí no canal Porque é só vídeo top Um abraço E Fá Olá E semana que vem tem a corrida de caixa Então Fiquem ligados aí no canal Tchau Fiquem ligados aí no canal